O que é o podcast? Já correndo atrás de um monte de coisa. Você tem 30 anos? Acorda pra vida. Você tem 50 anos? Cara, eu tenho 50 anos e eu detesto o meu trabalho. Será que eu vou ter que morrer aqui? Não, cara. Acorda pra vida. Então, nós falamos aqui um pouco sobre gestão, um pouco sobre liderança, nós falamos um pouco sobre o mercado, nós falamos um pouco de um case de sucesso. O Maurício, quando veio trabalhar comigo, ele veio porque, cara, eu quero crescer. E então, não foi uma fórmula pronta. Ah, então tá aqui a promessinha, então vai ser assim. Não, a promessa era só uma, muito trabalho e resultado consequente de muito trabalho. E o cara acreditou. E aí ele chegou onde chegou. Então, é um filmmaker que hoje é referência na área dele. E aí